E aí, bora continuar clientizando o seu negócio? Continuar falando de cliente, pensando em cliente, processo pra cliente, carreira com cliente. Vamos continuar aqui a nossa jornada. E hoje temos mais um profissional inspiração, com certeza. Já tá aí no mercado rodando conhecimento e veio compartilhar aqui um pouquinho com a gente. Vitor Freitas, da Zenvia. Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index, monitoramento de experiência de clientes. Que prazer receber você aqui pra falar de cliente. Prazer todo meu. Obrigado pelo convite novamente. Efeito! Uau! Efeito Uau, né? Que a gente chama. Produção hollywoodiana, né? De verdade, tô me sentindo no flow, né? O flow aqui de CX. Eu vou... É que paralho, eu vou subir. Subir depois. Vou fazer um bench lá, vou ver o que eles estão fazendo. Vou duplicar a experiência desse cliente. Com certeza. Mas obrigada, que bom que você tá aqui. Pra quem ainda não te conhece, ou aquele momento constrangedor que a gente pede pras pessoas se apresentarem. Quem é, Vitor? Sempre mais difícil, né? É muito mais fácil perguntar qual que é a fórmula do churn, do net revenue, do que a gente falar sobre nós mesmos. Mas o Vitor, né? 28 anos, líder de pessoas desde os 20. Extremamente prematuro, ansioso, energético. Inclusive, um desafio pessoal aí de casa. Eu duvido vocês verem esse programa na velocidade 2.0. Falo super rápido, né? Fica aí o desafio. Amante de café. Por isso que é acelerado. É, enfim. Só, de alguma forma, maximizo, né? Além de tudo, né? Muito nerd, né? Falando aqui de características. Adoro estudar. Inclusive, eu estou louco para que os vídeos sejam publicados, para que eu possa aprender ali com os nossos colegas de trabalho. Tudo que é curso de CS, CX, já fiz. E aí, pra não ficar tão amplo, né? Eu gosto de conectar um pouco, né? Essa questão de ser nerd, estudioso. Muito com as minhas características, histórias, trajetórias. E aí, eu venho de uma família muito humilde, né? Escola pública, bolsista em faculdade, intercâmbio só de ida, né? Se não trabalhar, não volta. Você fez pra uni? Eu fiz pra uni. Também fiz pra uni. Pra unista, bolsista total, PUC. E aí, né? Acho que uma das coisas que eu aprendi muito cedo, né? É que quando se nasce pobre, se tornar estudioso, é o maior ato de rebeldia que você pode ter contra o sistema. É isso ou não. E aí, por isso que eu gosto muito, né? Depois de, por várias formas, né? E ter esse dogma comigo. E continuar crescendo, estudando e avançando na carreira, né? Compartilhar conhecimento, como a gente tá fazendo aqui, né? Trazer pessoas ali que querem se interessar pelo nosso mercado. Que querem desafiar e se desafiar ali dentro das suas profissões. Pra mim, eu sempre aceito esse tipo de convite. Porque é uma forma de também contribuir. Com certeza. A gente contribui. A gente já pegou, né? Lá atrás, uma leva de conteúdos produzidos pra nossa geração de CS. E agora, estamos aqui produzindo conteúdo pra próxima geração. Que vem aí de novos profissionais. O que o Vitor faz hoje? Fala um pouquinho lá do seu cargo na Zenvia, das suas funções. Legal, vamos lá. Hoje, eu sou Head de Customer Success Latam na Zenvia. Mas pra falar aqui um pouco antes do que eu faço, acho que é importante situar o que é a Zenvia, né? Porque a Zenvia é o tipo de empresa que impacta milhões de pessoas diariamente. Mas, muitas vezes, o nome não é tão conhecido pela própria característica do negócio, né? Então, a Zenvia, ela não é uma mocinha ali, né? A nível de ser uma startup, ela já tem ali 18 anos no mercado, né? Nasce em Porto Alegre, uma empresa nacional. O próprio founder continua sendo aí o nosso CEO. Nasce, né? Sendo uma empresa primariamente ali de comunicação via SMS, né? Então, se você recebe SMS por alguma empresa, passa ali provavelmente pelas soluções da Zenvia, né? Mas que vem se transformando aí bastante nos últimos tempos pra ser muito mais do que isso. Inclusive, já é, né? Acho que um dos pontos que a gente começou a evoluir, né? Além de envio de SMS, é envio de vários outros canais. WhatsApp, voz, comunicação como um todo. Só que é um mercado de CEPAS, né? Um mercado ali que a gente trabalha e é um dos líderes dentro desse segmento. Só que nos últimos tempos, a gente vem, né? Trabalhando também no mercado de SaaS, né? Seja através de soluções internas que a gente desenvolveu, seja através de aquisições, né? Compra aí de empresas, né? Muito conhecida aqui, né? Do nosso público como o Movidesc, Sense Data. Então, a Zenvia, ela passa, né? Por essa transformação de ser um provedor de SMS, um provedor de canais, para, de alguma forma, ter essa missão de entregar uma experiência diferenciada, mudar a forma com que as empresas se comunicam com seus clientes finais. Então, o nosso público é B2B, né? Mas a gente, através dos nossos canais e soluções, impactamos o B2C. Hoje, a gente tem soluções desde a parte de atração de clientes, com o Zenvia Campaign, desde a parte de, de fato, você converter, né? A parte de servir, com a recém-aquisição da Movidesc, e até mesmo a nutrição, né? Retenção, churn, expansão, com o Sense Data. Exato. Ou seja, somos o que a gente chama de uma plataforma end-to-end de CX. Qualquer tipo de dor e necessidade que você tem, a Zenvia consegue, de alguma forma, te apoiar, né? Construtivamente, através das nossas soluções. Então, para quem não conhece, anotem o nome, tá? Ô, Jabai, ó. Por favor. Ô, Jabai. E agora, falando da função, o que você está fazendo dentro de tudo isso aí? Legal. Falando da função em específico, né? A gente trabalha com a parte de success há cerca de um ano, né? Então, tem um ano e pouco, né? Que eu entrei dentro da Zenvia com esta missão, né? De desenvolver, né? Quase como uma folha em branco, né? A operação de SES. E eu acho que é importante, né? Trazer alguns elementos da complexidade de uma operação como a nossa, né? Eu faço muitos benchmarks, né? Esse mercado ali, ele é pequeno. Eu diria facilmente que hoje a operação de CX como um todo da Zenvia talvez seja uma das mais complexas que a gente tem no mercado, né? Só para trazer alguns elementos, a gente é uma plataforma. Ao ser uma plataforma, você tem milhões de cases de uso, né? A velha perguntinha aí, qual que é o seu resultado esperado? Ele é infinito. Eu posso ter um cliente que nos utiliza para fazer campanhas, para cobrança, para rodar NPS, ou seja, né? Muito particular, muito específico. No SASE, isso afunila um pouco mais. Somos uma plataforma. Além disso, somos uma operação latã, ou seja, temos atuação em Argentina, no México. Complexidade cultural. Complexidade cultural, um tipo diferente de cliente. Somos, de fato, um projeto global de atuação. Além disso, somos multiprodutos, né? Então, temos vários produtos dentro do portfólio. É diferente quando você tem uma solução única. Esse é o nível de complexidade. E muitos desses produtos vindo de empresas adquiridas, né? Então, há toda uma complexidade de processos, ferramentas, pessoas, né? Como que você traz uma operação redonda, que funciona, né? De uma outra empresa para dentro de uma outra e que tenha sinergias. Além, né? Obviamente, de, por ser plataforma, não termos só uma vertical de negócio. A gente consegue vender para varejo, educação, finance. E somos enterprise a nível de ter contratos de milhões, né? Em todo um modelo enterprise de servir, até você vender no próprio site. Se você quer fazer uma campanha de fim de ano para a sua base de clientes, você consegue cadastrar o seu cartão de crédito e comprar. Então, só para você entender um pouco da complexidade da operação que a gente tem hoje. Esse é o tamanho do desafio. O que você mais gosta dentro do estudo? Não, eu tenho tudo isso aqui para fazer. O que eu vou fazer hoje? Uau, vamos lá. Eu gosto, e isso vai, talvez, um pouco mais no particular, né? E aí, trazendo um pouco aqui da trajetória também, né? Eu sempre estive em áreas de customer facing, né? Seja ali, né? Direto ou indireto. Então, já passei por marketing, vendas, atendimento, suporte, até efetivamente conhecer, né? As disciplinas, as metodologias de CS, CCX como um todo, que são ainda mais recentes, né? Se a gente compara ali com os nossos… A sopa de letrinha recente. Com os nossos primos. E aí, dentro dessa linha, quando eu conheci o Customer Success, pra mim, ele foi ali um momento de virada de chave. Porque eu já tinha tido experiências antes com outras áreas anteriores do Funil. E quando eu descubro que o Success é onde eu, de alguma forma, pegaria aquele desejo, né? Aquele sonho que o marketing, de alguma forma, criou, né? Despertou dentro dos clientes. E aquele momento em que o time de vendas foi lá e falou, ó, aquele desejo, ele pode ser seu, né? Ele é endereçável. Você pode comprar. Ele faz sentido para o seu carro de uso. E aí, eu entendi o Success como aquela área, né? Aquela missão que garantiria que aquele desejo, né? Aquela expectativa fosse, de fato, entregue, né? Sim. No dia a dia, na operação, né? E, de fato, não ter essa quebra, né? Entre o que a gente vende, promete e o que a gente tá entregando. Eu entendi que essa é uma função super digna dentro do mercado corporativo, necessária, né? Por N motivos, né? Financeiros e, né? É muito gostoso, né? A gente saber que, de fato, a gente tá mudando, né? A vida dos clientes, que a gente tá entregando aquilo que eles esperavam. É legal. A satisfação pessoal envolvida, né? É isso, é isso, né? É muito difícil você, daqui a pouco, de alguma forma, seja uma função ou seja um produto em que você não acredita, né? Você não está ali, não faz sentido, você tá vendendo um sonho, né? E não está entregando, de fato, realidade. Mas o dia a dia não é perfeito, né, Vitor? O dia a dia não tem só coisa que a gente gosta de fazer. O que que tá lá na pauta do dia a dia que fala, cara, eu vou fazer mais tarde porque eu não gosto tanto assim? Tem de tudo, né? Vamos lá. Até porque success é uma área muito ampla, né? Você vai ali desde o conceito de profissionais de dados, né? Um CSOPs, né? Até profissionais de comunicação. Consumer Marketing, CSMs. Onboarding, a parte mais técnica, Professional Services. Então, eu não vou dizer que não tem áreas, né? Acho que primeiro, né? Se for até dar uma dica, né? Pra quem tá assistindo. Entenda que success e CSI é muito amplo e de alguma forma você consegue se adequar, né? Para ter... Daqui a pouco, se tem uma esfera desse trabalho que você odeia, que você não gosta, que você não suporta, migre pra uma área vizinha, né? Experimente ali as atividades. De forma geral, eu acho que uma das complexidades ainda hoje, né? Dentro da carreira, né? Dos negócios de success. Que no começo era muito prazeroso, mas que chega uma hora que se torna um pouco mais complexo ou você vai ficando um pouco saturado e esse é até um perigo, né? É que ainda, mesmo a gente amadurecendo tanto o mercado, é uma área que muitas vezes você ainda tem que introduzi-la, né? Sim. Apresentá-la. Quando você vai fazer uma primeira reunião com um time de produto, com um time de vendas. Muitas vezes você tem que voltar muitos passos, né? Pra explicar o que é uma metodologia de success. É diferente daqui a pouco de um vendedor, né? De um time de produto. Não precisa explicar o que o comercial faz, ele vende, né? É isso, né? A gente ainda tem ali um pitch, né? Que tem que estar o tempo inteiro aqui, ó. Deixa eu te explicar um pouco o porquê que a gente existe, né? O que fazemos, o que comemos. E óbvio, faz parte, né? É normal, acontece. Mas chega uma hora, né? Que... Eu sempre brinco, ó. O financeiro, contas a pagar, contas a receber, o comercial em balde, antibalde, CS... Senta que eu vou te contar uma história. É, senta aqui, né? Não poder explicar para sua mãe de forma tão simples, né? O que você faz. Inclusive, uma das brincadeiras que a gente já fez, né? Em experiências anteriores, né? Pergunta para um familiar seu, né? Se ele sabe o que você faz. Daí sai Counter Strike, sai tudo quanto é tema, né? Diferente do que de fato é. Então, isso é uma das coisas que ainda incomodam, mas que fazem sentido dado o nível de maturidade, né? Do mercado. E acho que esse tipo de iniciativa é o que de fato muda o jogo, né? De alguma forma, né? Pedacinho, pedacinho. Pouquinho. Baby steps. Eu que venho de ADM, né? Uma formação ali um pouco mais tradicional. Eu tenho o sonho e que é um sonho que eu acho que é totalmente palpável. Que assim como a gente tem disciplinas de finanças, RH, marketing, em algum momento, né? Dado esse mundo recorrente, né? E a força disso, talvez a gente tenha ali uma disciplina de success nas próprias graduações. Estamos trabalhando arduamente para isso. Na pós-graduação já tem, tá? Que eu estou dando aula lá. Uau! A gente já fez aí algumas... Alguns pilotos para entender como é que está... em que cadeira a gente encaixa, quantas horas vai para a grade, a gente já está ali fazendo... Estão trabalhando ali com o Mac, né? Nos bastidores. Estamos trabalhando nos bastidores para isso, mas... Ainda precisa de uma maturidade aí de definições, de escopo técnico mesmo para a área. Porque o Queringo é o Meio Acadêmico é um pouco mais rigoroso e a gente teria que padronizar muita coisa que hoje não tem como padronizar para a empresa. Claro que a gente consegue padronizar conceito. Isso é journey, isso é pesquisa e isso é upsell cross-sell. Tá, mas... Como é que faz agora? O que mais? É a única coisa que dá para padronizar. Eu acho que vai levar um tempinho ainda, mas a pós-graduação já está rolando. Chegaremos lá, né? Chegaremos lá. Estamos firmes nessa missão. Estamos firmes. E Zenvia começou já, né? Essa área de CX, que não é a sua área. Já estava lá quando você chegou, mas você chegou para fazer o CS. E aí, como é que está essa construção agora? Legal, vamos lá. Teve gatilho? Ou tipo, Ih, deu ruim, chama o Vitor. Não, eu acho que isso conversa um pouco com o movimento, né? Que tem sido feito de uma virada de chave, né? De se tornar muito mais, né? Uma empresa SaaS, né? Com uma proposta de valor alavancada. Onde entendeu-se, né? Que era necessário, né? Uma musculatura, uma robustez de profissionais, operação, investimento, né? Sim. Em success e em CX como um todo. Então, óbvio, né? Já existiam as áreas mais tradicionais ali, daqui a pouco de onboarding, né? Num conceito mais tradicional. Pré-vendas, suporte. Mas há pouco tempo atrás, né? Há poucos anos, aí entendeu-se, né? Que com essa virada era importante trazer profissionais de mercado, né? Que conhecessem as metodologias. E aí, nasce com CX, tá? A gente tem ali uma diretoria de CX, onde dentro dela, porque a gente entende CX lá dentro como um conceito mais amplo, mais macro do todo. E não tem certo nem errado. Eu já tive experiências diferentes com CX a parte. Apartado, par. Par, exato, né? Já estive em áreas de revenue também. Também fazem sentido. Mas o nosso conceito é uma área macro de CX, né? E dentro dela, a gente tem ali as gerências, né? Relacionadas à experiência e à jornada. Então, a gente replica, né? A jornada do cliente dentro ali das nossas estruturas. Desde a parte de onboarding, né? E aí, dentro, ativação, adoção. Desde a parte de professional services, dado que a gente tem projetos complexos, né? Bem estruturados. O modo enterprise de servir. Desde a parte de success, né? E aí, dentro de success, como você bem viu, eu tenho desde a parte de ciclo de vida, né? De contas mais enterprise e até uma parte mais de scalable success, né? Que é como fazer success em escala. Atuar com 10, 15 mil clientes, por exemplo. Esse é um pouco dos nossos desafios. E aí, também, áreas de inteligência, né? E processos que nos ajudam com ferramental, metodologia, desenho de processos. Então, hoje é um pouco da forma com que a gente tá estruturado. Mas o tempo inteiro, né? Isso muda, é reavaliado. A gente também tá, né? O tempo inteiro entendendo se isso faz sentido dentro da perspectiva do cliente. Ao vir uma empresa nova, né? Pra dentro do grupo, muitas mudanças podem ocorrer. Inclusive, a gente recebeu a Erika, da RD. Uau! Vejam este episódio da Erika. E ela fala um pouquinho dessa estrutura de CS responder diretamente a uma diretoria de revenue, né? Que ela ocupa hoje e que só responde ao senhor mesmo. Então, assim, essa posição de onde está a CS na cadeira hierárquica, ali no organograma, varia muito de empresa pra empresa e não tem receitinha de bolo. Cada um vai achar o seu jeito. Perfeito. Concordo. Acho que o único ponto que eu consideraria como ponto de atenção, e aí fala, inclusive, do momento, né? E da... Em que eu cheguei, na época, já existia uma tentativa de success, né? Mas era uma sub-área dentro de suporte, por exemplo. Aí, né? Quando você vê que a autonomia, a força, a representatividade, tanto de CX quanto de CS, né? Que são áreas muito novas, né? Que precisam de espaço, né? De investimento, até pra começarem a entregar resultado, acho que esse que é um ponto de cuidado, né? Ver o quanto que essas áreas de customer talvez estejam escondidas, né? Dentro da empresa e não ganhando a relevância, né? A cadeira dentro aqui de um board. Acho que esses são os pontos ali a se observar, né? Até se fazer uma movimentação de carreira, né? O quanto que, de fato, a empresa está investindo nesses setores e o quanto que isso vai ter visibilidade, quanto você vai ter poder, né? Sendo o success de interferir em produto, né? Em processos comerciais. Comercial, você tá botando cliente aqui pra dentro que tá com o fit errado, comercial. Você pode falar isso, né? Acho que é um dos grandes pontos aí que isso tem que estar muito claro e muito bem definido. Legal. E você passou esse perrengue, assim, de CS lá, você falou um ano e alguma coisa. Já passou a fase perrengue? Qual foi a sua maior dificuldade, assim, de vou começar aqui a minha operação? Eu acho que a fase perrengue nunca passa, né? Vamos ser sinceros. Perrengue chique. Que tem o CS na empresa, mas... A gente vive, né? Em estado de perrengue. Óbvio, né? Que tem todo um ciclo ali de maturidade da área, né? Tem convencimento, tem educação. Acho que uma das ações ali bem legais que eu gosto de compartilhar é que no lançamento da área a gente trouxe Matheus Pestana, né? Para contar o que era success para a Zembia porque a gente tava implementando o Sense Data. Já fez uma ação cultural ali. Isso. Convidamos todo mundo da empresa e aí, depois de algumas semanas a gente anuncia a própria aquisição do Sense Data. A gente brinca que... Vocês foram as compras. É, a gente gostou tanto que a gente comprou duas vezes. Fui as compras, trouxe uma empresa aqui, vou ter que incorporar processo novo, gente nova, cultura nova, lascou. Exato. Trouxemos duas vezes. Ó, esse cara fala bem, acho que faz sentido aqui para o nosso contexto. Então, tem todo um contexto ali de educação, trabalho, né? Evolução dos processos como um todo. Eu acho que quando você começa a mostrar os resultados palpáveis, muitos questionamentos também começam a cair, né? Você começa a ter mais credibilidade, força. Mas os perrengues existem, óbvio. Ainda mais, né? Dentro de uma operação, né? De uma empresa que já tinha 18 anos de vida. Sim. É diferente, né? Uma startup nova, né? Nasceu pensando CSX. Que já nasceu com CSX. E, óbvio, às vezes a Invia já nasceu, a sua solução foi para uma demanda de uma solução para um cliente, né? E conforme isso... Era outro contexto, né? Era na época que a gente tinha o tesourola e mandava SMS contabilizado ali no plano. Exato, perfeito. Esse é o racional, né? E aí, existe, né? No mercado, e daí isso não é tendência da Zenvia, é muito comum, né? É uma acomodação, né? Você se torna bom em algo, você entrega valor, você tem um produto consistente, você vai perdendo o tracking, né? Do que está acontecendo, a concorrência chega, e aí você, né? Se... Renova ou... Exato, né? E se o cliente acabou, olha que pena. Óbvio, e esse foi o movimento que a gente, né, vem passando. E aí, o desafio é como, né, você introduzir uma área nova, com metodologia nova, né? Com autonomias e necessidades, trazendo a voz do cliente para o jogo, dentro de operações que tinham 18 anos de vida. Sim. Profissionais que tinham 10, 12 anos, né? Quem é esse cara, né? Por que ele está trazendo agora dados de produto? O que é esse negócio? Estão expondo o meu trabalho. Como assim? Então, e isso sim é algo, né? Que sempre vai ser complexo, né? Em qualquer tipo de modelo de transformação, né? De ruptura. Se nascer com CS, né? É a minha grande recomendação. Nem sempre é possível. Mas acho que o quanto antes você lançar, porque é inevitável, né? É um movimento inevitável. Você não consegue, hoje, pensando num modelo de recorrência. E não só em modelos de recorrência, como a gente vai ter casos aqui. Serviço, indústria, produto. Tudo, né? O quanto antes você introduzir e começar essas batalhas, né? Com autonomia certo, com os profissionais certos. E tentar errar e ver qual que é o seu modelo, melhor, né? Então, esse seria o recado. Se você é um CEO, se você é um diretor, está pensando aí, devo começar agora? A resposta é totalmente sim, tá? Mas você sabe por que eles não começam? E aí, vem a pergunta capciosa. Essa é boa. se ganha dinheiro pensando no cliente, Vitor? Com certeza, né? Por isso que eles não começam. Eles acham que não ganham. Eles acham que vai ser caro, que a operação vai ser cara, vai ter que contratar gente, vai ter que ter software, vai ficar caro. E aí, não se paga essa conta, não paga? Eu diria... Eu faria a pergunta inversa. Dá pra se ganhar dinheiro não pensando no cliente? Boa. Existe isso ainda hoje, né? Porque pra mim, esse modelo de negócios, ele basicamente acabou, né? Ele foi totalmente destronado, né? Por outros modelos em que o cliente está no centro e aí tem toda uma evolução aí de modelo econômico, né? Evolução cultural que levou até onde a gente está, né? Economia mais aberta. Enfim, né? Tudo isso levou a você pensar no cliente de forma estratégica, né? E aí, o que eu brinco, né? Lá na época do Cássio, quando ele fundou, ninguém monta uma empresa, né? Não querendo, né? Entregar sucesso pro cliente. Não, mas tá ali apaixonado pelo produto, né? Tá apaixonado pela solução. Perfeito, né? O que nasce agora, né? São as metodologias de como fazer isso, né? Os playbooks, os indicadores, né? O modelo de atuar. Isso é o que vem ganhando força, né? Nos últimos tempos. E aí, né? Óbvio que dá pra fazer dinheiro e você tem que já montar a área pensando em como rentabilizá-la, né? Em como trazer a grana pro jogo. Porque aí também se torna muito mais fácil de você ganhar investimento, você aumentar capital, você conseguir mais recursos pra dar exemplos práticos. Hoje, os nossos CSMs, por exemplo, eles têm ali como seus principais indicadores, né? E aí, eu não quero entrar em polêmica de NPS, CSAT, assim, pode, não. Mas, grande parte aí da sua avaliação de performance, indicadores, são baseados em receita, né? Em como os clientes da sua carteira estão crescendo, Net Revenue, MRR, na geração de… Receita é consequência do sucesso, né? Ó, ele tá funcionando, o cliente tá pagando. É exatamente isso, né? Geração de oportunidade. Claro que tem ali a pauta negativa do churn, mas que também tá totalmente conectada com receita, né? Um cliente que você está deixando de receber. Então, sim, com certeza, você pode e deve e tem que ter uma operação que se rentabilize. Mas essas métricas todas que você tá falando é sopa de letrinha, né? Que a gente começa a sopa de letrinha. Mas elas são da área ou elas são da empresa? Boa. Existem os dois cenários, né? Óbvio que a gente tem ali indicadores e métricas da operação de CS, né? Onde a gente precisa monitorar, health score, coisas muito particulares, né? De uma operação do dia a dia, né? De uma gestão de CS. Mas sempre olhando ali, né? Também como que a gente tá impactando o financeiro, né? Os leading, ledding, enfim. Não vou nem entrar em tantos detalhes. Mas acho que o que é bacana, né? É como você consegue fazer com que esses indicadores, né? De sucesso do cliente, eles também transpassem as operações de CX e CS, né? Como que a companhia respira, mesmo que através de um indicador único, né? O sucesso do cliente. E aí, né? Tem... Pra dar alguns exemplos, NPS é algo que a companhia inteira respira, acompanha, monitora, de alguma forma, mostra, né? O que tá acontecendo. Porque por mais dos seus detalhes que o NPS possa ter, ele é algo facilmente entendível. Mas se a técnica é feita direito... Então vamos ser polêmicos aqui? Mas se a técnica tá em dia, o resultado vem. Com certeza, né? No mínimo, aquela pessoa ali, totalmente back-office, que tem zero interação, ela precisa entender que aquela companhia é movida por um promotor ou um detrator, né? Desse cliente que vai falar bem, né? E ali do seu trabalho. Em algum nível do seu trabalho. Então há uma conexão tênue, né? Sim. E conforme mais você vai, né? Deixando essa conexão mais clara, melhor. Então, NPS é uma delas. A gente tem PLR, né? Bônus. Atrelado. Atrelados à base de clientes, como que a gente tá crescendo. A gente tem... Mas o desenvolvedor também entra na nossa rodada. Desenvolvedor, financeiro, marketing, todo mundo. Time Zenvia como um todo. A empresa, a companhia, claro, né? Nossas devidas proporções. Sim, sim, sim. Mas no geral, são alavancadores, né? São pontos, né? Que são gatilhos que definem aí, né? O quanto que a empresa tá performando como um todo, né? Não adianta a gente ter entregado todo o nosso roadmap de produto. Toda a nossa meta de vendas, por exemplo. Mas todo cliente que adotou ou não adotou, né? Ele tá falando mal do produto, né? Então se entende ali que é todo um ecossistema, é toda uma jornada que precisa ser entregue de ponto a ponto. Boa. Voz do cliente. Você já falou aí da sopa de letrinha, de pesquisa e tudo mais, monitoramento de cliente. Como que vocês escutam o cliente lá? Qual que é a principal forma? Muito bom. A gente é uma empresa multicanal, né? E aí, o que a gente gosta, né? A gente brinca bastante, que é de beber do nosso próprio champanhe. Então, muito do que a gente faz é utilizando as nossas próprias ferramentas, né? Então, essas próprias empresas que a gente adquiriu, Sensidata, Movidesc, Sirena, são empresas que nos ajudaram tanto na estruturação de processo, quanto no ferramental para ouvir, né? E trabalhar o cliente. Então, pensando em pontos de coleta, óbvio que tem um trabalho ali muito mais high touch, né? Um trabalho um pouco mais próximo de clientes enterprise, onde a gente escuta de todas as formas possíveis, né? Presencialmente, como um cliente desse demanda, né? Até formas muito mais escaláveis, né? Via produto, via SMS, WhatsApp, push, voz. E aí, muito disso, né? Como que a gente usa nossos próprios produtos e soluções dentro de casa para coletar esse feedback, né? De forma estruturada. E entende também as nuances, porque uma pesquisa feita por SMS, ela tem ali um viés diferente de uma de produto, né? Total. Quem está respondendo também tem um perfil diferente. Como você fecha esse ciclo para cada um deles? Como você consolida e dá o peso certo? Como você faz com que todas essas informações estruturadas cheguem às áreas devidas da empresa? Então, temos ali métodos, usamos diversos canais, estamos pilotando os vários outros. Depende ali do porte, perfil do cliente. Usamos as mais diversas métricas, como o NPS e até perguntas bem mais qualitativas sobre o que a gente quer descobrir e resolver no momento de produto. Pesquisa de produto daí, né? Exato, né? Porque daí tem uma outra finalidade, né? Mas, como um todo, acho que o que eu gosto de contar bastante é como a gente usa muito das nossas soluções, né? Isso, porque nem todo mundo consegue usar o próprio produto, né? Exato. Cava de ferreiro… Espadas tinha na vitrine, não lembro quem fala isso. Mas tem um palestrante aí que fala, não lembro quem é. O que ele fala? Espadas tinha na vitrine. Não conheço. Eu preciso lembrar aqui, depois tem que dar um Google. Se você já sabe, já bota aí nos comentários pra mim, porque eu não lembro. O nosso lema é cava de ferreiro, espeto de metal, de aço, né? Temos que usar as nossas soluções, né? Esse é o mínimo que se espera. De uma operação tanto de CS quanto de CX, né? E daí entra a grande responsabilidade que você trouxe até lá do começo, que é a seguinte, né? Imagina, né? A nossa missão é ser uma empresa end-to-end, uma plataforma de CX. O mínimo que se espera é que a operação de CX e CS interna seja o mais alto padrão, né? De entrega, de acelerar… Como assim, vocês são uma empresa de CX que não fazem CX? Exato. Então, esse é o nível de responsabilidade, né? E importância que a gente está conversando. Muito bom. Essa comparação, né? De o que eu ofereço, de o que eu uso, do que eu espero receber também, porque vocês consomem outros softwares, outros produtos… Com certeza. E claro que vocês acabam avaliando isso, tá? Eu faço um serviço de CS, tenho uma plataforma para CS, tenho isso, tenho serviços de como se comunicar com o cliente, mas não comunico com o meu. Não vai dar, né? O que é legal também, que eu trago como um ponto adicional, é o skin the game, né? Se você usa as suas soluções, você sabe quais são as deficiências, as dores… E consegue, né? O quanto antes, tratar proativamente, né? Quando um cliente reclama do suporte daquela solução e você sabe que você não tem aquela feature, que aquele boomer bug é conhecido. O nível de profundidade que você tem também numa tratativa é muito maior. Na época que eu estava na antiga Samoan, não existe mais com esse nome lá, 2016, a gente fazia uma brincadeirinha na operação. Uma brincadeirinha meio dolorosa. Mas, cara, a gente não tinha parâmetros ainda para construir Health Score. A gente ainda não tinha os dados, porque estávamos trabalhando nisso para conseguir pegar do banco de dados. Cara, vamos fazer aqui uma tabelinha do Excel. Coloca na primeira coluna o nome do cliente. Na segunda coluna, o mês que ele vai churnar. E essa brincadeira só tem uma regra. Todo mundo vai churnar esse ano. E aí, você vai lá e coloca de 1 a 12. Uma escala de propensão. Cara, você sabe o cliente que vai churnar. Você sabe quem está pior. É no feeling. O atendimento sabe. O produto sabe. O cliente que fica lá reclamando no suporte. Então, a gente tem essa informação, mas talvez ela não esteja em dados. Ela está muito na operação, muito no feeling. E a gente fica ali sofrendo, porque... Ai, mas eu não sei se ele está logando ou não. O que ele falou para você no telefone? Qual foram as últimas sete reclamações dele? Você sabe que esse cliente está indo bem ou não. Então, dá para até dar... Fica aí a dica. Você, se quiser fazer essa brincadeirinha aí na sua operação, dói, tá? Porque depois você vai pegar a escala e vai inverter. Você vai colocar o filtro lá do Excel. E aí, você vai ver que tem um monte de cliente que está de 1 a 5. Lascou. Esse cliente era para ter cancelado em janeiro, segundo o seu feeling. Aí, ninguém pode sair agora dessa entrevista aqui sem ter Health Score implementado. Gente, é fácil pensar ali na operação. Não precisa problematizar o fato de não ter dados inicialmente. Porque eu acho que as empresas acabam colocando até como barreira para começar, né? Aí, quando eu tiver dados, eu começo. Mas aí, não vai começar nunca, né? Comece escutando o seu cliente, né? E de alguma forma traduzindo isso, né? Para o que significa que já é um super pontapé inicial. Super concordo. De fato, é complexo fazer isso que você está trazendo com 10 mil clientes, né? Não é um pouco, mas aí pega uma amostra. Pega os 10 últimos suportes ali. E com 10 mil clientes, se tu não tiver um software que faz isso aí... É, fala com a gente. E aí, tem que evoluir essa operação aí um pouco. Mas a amostrinha ali funciona. Tem alguns aspectos ainda da profissão que estão se desenhando, né? Se eu sou... Eu sou o CS, eu escuto muito isso. Não, eu sou CS na empresa tal. Nossa, a pessoa é o próprio sucesso, né? O que você faz lá? Você é um CSM? Você é um CSOPS? Você é um Customer Marketing? Então, a gente ainda está definindo esses caminhos da profissão. Geralmente, a pessoa que fala que é o CS é que ela faz tudo, né? Ela é o Kip. Mas é o Kip, está começando lá a operação. E esses perrengues iniciais, a gente sabe que vão acontecer. A gente vai ter que provar valor ao longo do tempo. Dá dinheiro? Dá. Mas leva um tempinho para provar. O que você vê essa relação de tempo do custo-benefício do CS? Você acha que leva muito tempo para provar resultado? Ou tem como dar uma antecipada em alguma coisa? Eu acho que depende, tá? Acho que tem ali situações que você tem que pegar as frutas baixas, né? Como a gente chama em inglês, né? Então, a partir do momento que você tem ali uma célula pensante, né? Que seja uma pessoa, que a missão dela é ajudar o cliente sem ter daqui a pouco um peso ali de um suporte onde há uma demanda chegando o tempo inteiro. Ela consegue proativamente só parar e pensar o que eu poderia estar fazendo melhor. Você já vai ter aí alguns ganhos. Isso é fato, tá? Pega uma pessoa, tira ela inclusive do suporte, se for o caso. E coloca ela independente, né? Autônoma, pra pensar de forma estratégica o sucesso do cliente. Então, tem, obviamente, né? Essas frutas baixas, esses quick wins que a gente consegue colocar, né? O quanto antes. E aí, se você tiver base de dados, né? Pra decidir quais são esses quick wins, te ajuda, né? Análise de churn histórica, análise de reclamações, análise ali de features de produto. Tudo isso ajuda também a decidir aonde está, né? E aí, com muito pouco esforço, eu diria, olhar isso de forma estratégica já te traz ali alguns ganhos imediatos, com certeza. Mas aí, pensando numa mudança cultural, né? Numa mudança de fato, mentalidade, né? De pensar success e CX de uma forma mais estruturante. Desde ali da entrada do cliente, né? Da campanha, até de fato ele se tornar ali um caso de sucesso. Do lead pro cliente, do cliente pro case? Exato, né? Até você virar, por exemplo, cada venda, a missão é se tornar um... Você já olha aquela venda como um potencial cava de sucesso. Porque você sabe que a sua esteira é tão redonda, né? Que não tem outra saída, e óbvio... Quanto tempo eu escrevo o case dele aqui? Marketing, coloca na pauta. Já coloca aqui, ó, que esse case é legal, já vamos, né? Sabemos que vamos impressioná-lo. Óbvio, isso é um mundo, né? O tópico, né? A gente sonha, a gente sonha. E esse leva muito mais tempo, né? Um ano, dois anos, três anos aí de estruturação ainda, né? São operações incipientes. Se a gente pega os grandes cases ali, mundiais, até nacionais, estamos falando de operações ali com mais de cinco anos de vida, que já testaram, pivotaram, mudaram. Então, para mudar cultura, mentalidade e atuação, sim, vai levar um tempo. Sente na cadeira. Mas você consegue, neste meio tempo, ter ganhos imediatos e provar financeiramente o porquê que você está fazendo essa jornada. Chegamos aqui à ideia de que sim, gente, vale a pena pensar no cliente, vale a pena passar por esse processo levemente doloroso, porém recompensador de reconstruir, muitas vezes, os processos da empresa. Porque esses processos, principalmente uma empresa mais antiga, eles foram construídos para atender a expectativa da empresa, a visão da empresa. E aí, daqui a pouco, opa, peraí, o cliente quer outra coisa. Vamos redesenhar o processo para ele? Vamos mudar a métrica para acompanhar o sucesso do cliente, não só o sucesso da empresa? Vamos tentar equilibrar essas duas coisas? É, vai na percepção, né? Mas a gente fala, vamos redesenhar o processo de venda. Mas não é o processo de compra, se a gente inverte o jogo? Totalmente, é o processo de cobrança, de pagamento. É o outro lado da história. Eu acho que esses gatilhos que a gente está conseguindo despertar agora, e com certeza, através desse episódio, a gente está despertando os gatilhos aí, e na galera que está ouvindo, nos profissionais que estão entrando no mercado também. Vamos fechar com aquela frase inspiracional para a galera. Visão de Vitor, claro que dentro do teu universo, Zenvia, o que significa clientizar-se? Pensar no cliente? Você está cunhando esse termo, hein? Olha, já tem que... Estamos trabalhando no marketing aqui. Precisa patentear, hein? Como é clientizar? Clientize-se, clientizar. Criei uma palavra nova aí, vou mandar colocar no dicionário. Muito bom, né? Pode virar um Google It, né? Já pensou? Opa! Deixa eu pensar. Acho que dentro da minha perspectiva, né? Óbvio que da Zenvia é ainda mais ampla, mas eu digo que eu estou clientizando de alguma forma no momento em que aquele cliente, ao ser atendido, né? Pela minha estrutura de CX, de CS, ele espera conseguir fazer aquele mesmo tipo de atendimento com os clientes dele. Ele olha e reconhece que foi tão bom, né? Ter se relacionado em qualquer ponto de contato, né? Sim. Com a Zenvia ou com as nossas estruturas, que ele fala, isso pra mim é benchmark. Isso é legal, isso eu quero trazer para o meu campo de atuação. Isso eu gostaria de fazer também, né? Acho que quando você sai com esse gostinho, né? De, será que eu posso fazer igual? Que coisa bacana, que diferente essa abordagem? Aí a gente tá, de alguma forma, né? Clientizando. Boa! Vitor, bom demais te receber aqui. Foi um papo super dinâmico. Não dá pra ouvir acelerado. Não tem como, não tentem, não vai dar. Foi demais mesmo, acho que você contribuiu demais com a comunidade CS, barra CX, barra relacionamento, barra suporte. Empresas que estão pensando aí no cliente pro futuro. Então, obrigada por compartilhar o teu conhecimento, o teu tempo com a gente. Obrigado você, fico super à disposição, né? E qualquer necessidade, quiserem aprofundar essa conversa, me adicione no LinkedIn, tô super disponível. Fico super à disposição. Obrigado, Robson. Vamos continuar trabalhando na sua experiência. Boa! Uau! Muito bom! Temos mimos pra gente continuar trabalhando. Só te agradeço demais. Com certeza a comunidade tá agradecendo aí também. Muito bom! E pronto. Obrigado, viu? Obrigado! Gente, eu vejo vocês no próximo episódio. Vamos continuar nos clientizando aqui, pensando no sucesso, na experiência ou em como vamos suportar as necessidades dos nossos clientes. Tá tudo bem por aqui? Até a próxima! Valeu! Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index. Monitoramento de experiência de clientes. Pesquisas e monitoramento de experiência brasileiro. Explorar a experiência deота.